Vamos conferir agora a festa junina promovida pelo Hospital Pronto Acordes, que reuniu familiares e colaboradores. Comidas típicas, gente animada e muita música. Assim foi o Arraial de São João, do Hospital Pronto Acordes, que reuniu os colaboradores em uma grande confraternização. Marcos Venâncio é colaborador do Hospital Pronto Acordes há 10 anos. Ele estava muito animado e vestido a caráter. Tem que vir de estilo, né? Porque vale a pena reencontrar todo mundo, os colegas, né? E é muito bom, né? Muito bom estar aqui, vendo todo mundo feliz nesse recorte. Para o doutor José Augusto, se reunir com seus colaboradores é um momento muito especial. É uma alegria estar aqui. Eu me sinto muito feliz. Eu só tenho que agradecer. Se o nosso hospital, o Hospital Pronto Acordes, está desenvolvendo e sendo reconhecido pela sociedade, é graças principalmente aos nossos colaboradores. E assim como em todas as festas, não poderia faltar uma boa dança. O que é o Dr. José Augusto mandando ver ali, mostrando que é um verdadeiro pé de valsa, né? Parabéns a toda a administração do Hospital Pronto Acordes por sempre proporcionar excelentes momentos entre os seus colaboradores e também os seus familiares, né? Esse acolhimento começa ali com os colaboradores e se estende por todos os pacientes que procuram o Hospital Pronto Acordes, que é referência em saúde, mas também em acolhimento, né? Parabéns a todos os envolvidos. Parabéns. Obrigado.